E alguns pacientes vão apresentar oligúria ou anúria, tá? A tendência, pessoal, é que como essa injúria é aguda e vai levar a uma insuficiência aguda, o paciente, ele tende a reduzir a produção de urina. Em alguns casos, inclusive, vai acontecer anúria, que é a não produção da urina, tá? Lembrando que à medida que o rim vai perdendo o néfron, em qualquer condição, os néfrons remanescentes, os que sobram, eles têm a capacidade de segurar as pontas, né? Os néfrons que sobram, eles acabam lhe compensando a falta dos néfrons que morreram. Só que como essa injúria é aguda, como esse paciente sofreu um dano agudo, uma lesão muito aguda, não dá tempo desses néfrons regenerarem, né? Lembrando que na injúria renal aguda, esse dano é irreversível. Então, a gente precisa agir de forma rápida e fazer esse rim voltar a produzir urina. Tá gostando? Mas esse vídeo é só pra quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Você quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta-feira. É só fazer o cadastro agora. É só fazer o cadastro agora. Obrigado.